De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar de emprego em 2011. Os nossos convidados, Garcia Pereira, Francisco Banha e José Almasa, estão os nossos convidados desta Comissão de Terça-Fara. José Almasa, há pouco deixámos no ar uma série de questões importantes em as quais não se pode avançar em matéria de criação de postos de trabalho. Garcia Pereira dizia que era preciso arrebentar com o colete de forças. Não, é arrebentar, pegando na expressão do professor Garcia Pereira, arrebentar, e se calhar até está correta, não é? Portanto, é preciso dizermos claramente o que é que é preciso fazer. E, portanto, não podemos andar aqui com parinhos quentes, que era a ideia do professor Garcia Pereira. De facto, isto é que não se pode olhar só para este ano, não é? Tem que se olhar para a frente. Mas há gente, neste momento, não tem emprego. Há muita gente que não tem. Mas isto é o problema deste Governo, deste Governo e de outros anteriores, que fazem a gestão do país abolida. Portanto, continuamos nisto. Este sistema político não conduz a outra coisa. Ou nós paramos e olhamos para a frente e dizemos assim, bem, vamos ver onde é que queremos estar daqui por 5 anos, pensamos estrategicamente, e vamos ver onde é que queremos pôr o país. Então, tomamos as medidas para que o país, daqui por 5 anos, esteja melhor, ou então, se continuamos sempre a fazer remendos ano a ano, quando chegamos ao fim dos 5, continuamos igual. Isto liga-se também com outro aspecto. Isto liga-se com um aspecto também que nós não podemos esquecer. Nós estamos integrados, portanto, na União Monetária. E quando nós aderimos à União Monetária, não nos esqueçamos dos famosos critérios de Maastricht. E o que estamos a discutir hoje, o problema do emprego, emprego barra desemprego, se se lembrarem, não fazia parte dos critérios. Portanto, tínhamos a dívida, tínhamos o déficit, taxa de juros, tínhamos a taxa de câmbio, portanto, com flutuações. E neste momento, continuamos sem uma política de emprego a nível da União Europeia. Repara, o próprio Banco Central Europeu tem vindo a estar preocupado com a política monetária, com a estabilidade dos preços, portanto, com a inflação. Portanto, quer manter a inflação baixa, e portanto, é o que tem vindo a fazer. A inflação nos últimos 10 anos, portanto, nesta década média da União Europeia foi 2,18%, mais ou menos isso. Eu penso que uma das formas que poderia ajudar, portanto, na integração que nós estamos, era que a própria União Europeia devia dar uma ajuda, podia dar uma ajuda nesse sentido. E nós temos sempre o hábito, se as coisas vêm de fora, aceitamos mais facilmente serem feitas dentro. Mas para serem feitas dentro, é necessário que se tomem medidas e que não fiquemos só com as ideias no papel. Então, o que é que eu acho que, por exemplo, a nível da União Europeia, podia ser feito. O próprio Banco Central Europeu podia seguir um pouco aquilo que faz a Reserva Federal Americana, portanto, que é preocupar-se com a política monetária e também com o emprego. Portanto, há ali uma relação entre a política monetária, portanto, entre a estabilidade dos preços, estabilidade dos preços e o emprego. O Banco Central Europeu, a única coisa que se preocupa, se tem preocupado, é com a estabilidade dos preços. Portanto, eu acho que poderia permitir que a inflação, que foi 2% durante esses 10 anos, mas podia ir um bocadinho mais acima e trabalhar na base do preço do dinheiro, no sentido de até fomentar o investimento, ainda que o preço do dinheiro ainda esteja baixo. Mas temos visto, ultimamente, que as taxas têm vindo a subir. Ora, se as taxas têm vindo a subir, vai criar uma situação onde vai ser mais difícil ainda criar emprego, quanto às taxas de juros mais altas. Portanto, o Banco Central Europeu deveria atuar nessa matéria. Outro dos aspectos que há bocado ficou em aberto, que eu não acabei, em termos de resolver os problemas do curto prazo, no imediato, uma das coisas era fomentar o trabalho parcial. Portanto, nós continuamos a determinado tipo de atividades que poderiam ser apoiadas e poderiam ser desenvolvidas com um trabalho a tempo parcial. Que é uma coisa diferente daquilo que falava o Francisco Banha há pouco, não é? Mas nós não somos muito adeptos do part-time. Isto tem a ver com questões também, Francisco Banha, com questões de tradição, daquela ideia do emprego para a vida. Exatamente. E tem, acima de tudo, também a ver com algo que, de alguma forma, está no nosso próprio processo histórico e de muito a ver com as questões ideológicas. A gente, na ideologia, sempre podemos dizer que temos a esquerda e a direita, mas na vida empresarial nós temos proveitos e custos. E quando os custos são superiores aos proveitos, nós temos que nos ajustar. E essa é uma realidade. E, portanto, nós temos, com base num Estado muito proteccionista, a passar da ideia de que os empresários têm que ter sempre a solução para os problemas e têm, acima de tudo, é que ter grandes lucros e grandes coisas. O problema é que, numa economia que não cresce, é muito difícil um empresário não ter que fazer ajustamentos. E, portanto, não é só de lado dos empresários, e aqui não estou a dizer que são todos bons ou comem tudo na vida, há uns bons, há outros maus, mas é assim. Mas eu estou a pensar de quem atua de acordo com as regras de mercado e de acordo com as políticas empresariais, que ainda sou apologista disso. E, nesse sentido, há também que haver um crescimento, também do ponto de vista, até eu diria, cívico, do sentido também das pessoas perceberem que não há nenhum empresário que vá despedir as pessoas se essas pessoas tiverem um valor acrescentado a dar superior àquilo que recebem, que o empresário lhe paga. E, nesse sentido, se neste momento... Não sei se é totalmente verdade. É verdade. Não, não, mas... Não sei. Não, eu sei, mas eu estou a falar por mim, pelo que eu defendo. Porque, por exemplo, falámos há pouco na Alemanha... Mas não é totalmente verdade. Olha, vejam, falámos há pouco da Alemanha e dos resultados que estão a alcançar na Alemanha. A Alemanha, nos últimos 10 anos, o aumento salarial relativamente à média europeia foi de metade, foi de 50%. Bom, e, por exemplo... O ponto de partida também é o dobro. Eu sei, eu sei, mas o problema... Não, mas faz parte da cultura. Por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto. Um dos graves problemas que a economia portuguesa tem neste momento é o desemprego dos jovens dos 15 aos 30 anos de idade. Há 314 mil jovens que a tal geração nem trabalha, nem estuda, e há um número de 314 mil. É um número grande. Mas, por exemplo, será que era possível implementar em Portugal um programa igual àquele que está a ser implementado na Alemanha, em que o programa trabalha por um euro? Por exemplo, em que os jovens licenciados... Por exemplo, se eu for engenheiro, que tirei o curso de engenharia, portanto, não consegui arranjar emprego, e fui para o centro de emprego, e vou receber um determinado valor de subsídio. E, então, há um programa que dizem assim, ok, o Francisco tira o curso de engenharia, agora tem emprego numa pastelaria, e vai ganhar um euro à hora. Será que nós éramos capazes de implementar um programa desses no nosso país? Mas, neste momento, se calhar podia fazer sentido. Por exemplo, porquê que as bolsas, por exemplo, de apoio à formação de estágios nas empresas, têm que ser de mil euros por cerca de mais ou menos mil euros? Enquanto o Estado pagar 50%, a entidade patronal pagar 50%, a entidade patronal ainda tem capacidade para ter um estagiário. Logo que acabe esse estágio de nove meses ou um ano, o empresário não tem qualquer capacidade de estar a pagar mil euros a um jovem que ainda não cria o tal valor na sua organização. E, portanto, eu acho que estes programas, eu sou de acordo, e tinha até tomado aqui uma nota, que se devia fomentar o trabalho parcial, fomentar o trabalho intermitente, devia-se, porque é preferível que as pessoas sintam minimamente ocupadas do que estarem no desemprego. Porque o nosso país, olha, é um país que, exatamente, o conceito de família está cada vez pior. Em três casamentos há um divórcio. A taxa de natalidade tem baixado. A esperança média de vida tem aumentado. Os incentivos à natalidade também agora ainda ficaram menos bons do que agora. Não, pronto, ok. Mas tudo isto depois tem consequências, as reformas aumentam, as pensões aumentam, as aposentações aumentam, e quem é que paga isto tudo. E, portanto, tem que haver aqui alguma coisa. As sociedades capitalistas e cada vez mais tecnológicas têm a tendência para desvalorizar o capital humano não muito especializado? O trabalho, falemos. Não é o capital humano, é o trabalho. Como não muito especializado. Mas vamos ver. Eu acho que a grande preocupação, hoje, não deve ser tanta a aposta em mecanismos pontuais que até tendem a alguma desqualificação do trabalho, mas nós temos um problema de raiz, que é de facto o essencial do nosso trabalho, é trabalho pouco qualificado. Isto é, o nosso modelo económico dominante continua a ser o velho modelo taylorista, assente na ideia do trabalho intensivo, pouco qualificado e muito baratinho. Mas estas soluções também educam no sentido, em situações de crise? Estas soluções não representam, peço desculpa, deve imensa disto. Estas medidas não significam nada, a não ser um golpe propagandístico e publicitário do governo. Estas não, acho que falavam... Não, eu estou a falar das 50 medidas, evidentemente. Estou a falar das 50 medidas. Não representam nada, porque a verdade é que aquelas que poderiam representar alguma coisa não têm concretização. Podiam representar alguma coisa de positivo. Nós não vamos, evidentemente, à regulamentação dos estágios, o fomentar da diversificação das formas contratuais de trabalho. Tudo isso é tudo muito interessante, mas são mesinhas. Nós temos um doente em estado gravíssimo, com fraturas internas várias, e isso não se trata com mercurio-alto-crome e aspirinas, pelo contrário. www. lips.com.br